Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. Os jogadores faziam um churrasco no local, mas quando a partida entre Grêmio e Real Madrid começou, eles se afastaram da churrasqueira e deixaram as brasas acesas. As chamas se espalharam por um matagal e depois atingiram os carros. Bombeiros foram acionados e controlaram o fogo. Ninguém ficou ferido. ...neste domingo, depois que o palco de um festival de música eletrônica desabou em Esteio, no Rio Grande do Sul. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o desabamento. Parte da estrutura despencou com a força do vento. O local sediava uma rave desde a tarde de sábado. Um DJ que estava no palco sofreu traumatismo ucraniano e morreu. Outras três vítimas foram encaminhadas para um hospital da região com ferimentos leves. Assim como aconteceu ontem, hoje foi dia de protestos e repressão policial na Argentina. Trabalhadores e trabalhadoras são contra a reforma trabalhista e o arrocho nas aposentadorias defendidas pelo governo de Maurício Macri. Milhares de pessoas foram às ruas em Buenos Aires protestar contra a reforma trabalhista e mudanças na Previdência que estão em tramitação no Congresso. Os que se aproximaram do Congresso foram duramente reprimidos pelas polícias federal e militar que usaram bombas de gás lacrimogênio, gás de pimenta e balas de borracha. Muitos manifestantes ficaram feridos, inclusive os deputados Mayra Mendoza e Matias Rodrigues. A sessão do Congresso, que discutiria os projetos, começou com um bate-boca acalorado entre os deputados. Os que apoiam o governo de Maurício Macri insistiam que havia quórum. A oposição contestava. Diante das denúncias de fraude no registro de presenças, a sessão foi suspensa. Parlamentares denunciam que a emenda do teto de gastos impôs a redução das verbas de diversas áreas e os setores mais atingidos foram as políticas sociais voltadas para os mais pobres. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. O orçamento 2018 aprovado nesta semana pelo Congresso foi o primeiro desde que a lei do teto de gastos entrou em vigor. O projeto prevê a liberação de 3,5 trilhões de reais e um déficit de 157 bilhões. A oposição criticou a política de austeridade, que afeta os programas sociais e que terão disponíveis apenas 5,3 bilhões de reais. Saúde e educação sofrerão cortes, bem como o Minha Casa Minha Vida, que receberá 1 bilhão de reais a menos em relação a 2017. Traz cortes significativos, principalmente nos programas sociais e nas áreas que atendem a maioria mais pobre do nosso Brasil. Cortes que chegam a ordem de 80%, 90% em programas que foram fundamentais para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Eu cito, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, que tinha uma previsão orçamentária para 2017 de 280 milhões de reais e que sofreu um corte para 250 mil reais. A redução de recursos para a área social, para a agricultura familiar, para a assistência social e previdência, ciência e tecnologia. A ciência no Brasil está vivendo uma crise profunda. Os programas sociais, todos eles, e isso vai ser sentido ainda mais gravemente do que em 2017, no ano que vem. A oposição também acusa o governo de reduzir o aumento do salário mínimo. A previsão inicial era de 979 reais, mas ficou em 965. É a síntese daquilo que é o governo do golpista Michel Temer. Um governo que governa para os ricos e não para os pobres. Na verdade é um anti-orçamento, é um orçamento de sacrifício do povo, é um orçamento de violência contra os direitos da população. É um orçamento que certamente será repudiado nas urnas. O PSOL, que tem sido uma espécie de porta-voz dos partidos menores no Congresso, também criticou o valor destinado para custear as eleições do ano que vem. Serão 1,7 bilhões de reais para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, criado na mini-reforma política, aprovada no segundo semestre deste ano. Já está repartido de maneira desigual 95% para os grandes partidos, 5% para os demais, para fazerem campanhas enganosas, mentirosas, milionárias, agora com dinheiro público. Ali não houve ajuste nem contenção de gastos. Faltando poucos dias para a chegada do verão, mais uma vez a praia será o local mais democrático na Cidade Maravilhosa. Mas não é todo mundo que consegue caminhar na areia, jogar uma partida de frescobol ou simplesmente dar um mergulho na água. Mas durante 4 meses ao ano, graças a uma iniciativa, pessoas com mobilidade reduzida ou com algum tipo de deficiência como o Jorge, conseguem fazer essas e muitas outras atividades por aqui. Apesar da água gelada, olha a alegria do Jorge que faz a farra com os voluntários. Ele teve a perna direita amputada 9 anos após um erro médico. Só começou a frequentar a praia novamente através do projeto Praia para Todos. Quando eu conheci esse projeto, mudou a minha vida completamente, porque eu andava meio deprimido, entendeu? E o projeto me deu a oportunidade de sorrir de novo, né? Ser feliz. A iniciativa chega à décima edição com o objetivo de trazer mais democracia para as faixas de areia. Aqui a gente coloca que a gente tem 40 anos que não vai no mar. Eu já levei gente de 103 anos, senhorzinho de 103 anos, né? Mas aqui nós temos um vôlei adaptado, um frescobol adaptado, que tem uma bolinha amarrada, tem uma linha amarrada nela, então ela não vai distante. Então o deficiente consegue jogar sentado, puxa a bolinha que foi para longe e continua conduzindo, né? Você pode jogar um carteado, um dominó, aí tem um surfe adaptado também. A gente consegue moldar aqui de acordo com a aptidão de cada um. A estrutura funciona aos sábados e domingos, de 9 da manhã às 2 da tarde. Uma esteira facilita o acesso na areia. O usuário deixa a cadeira nesse estacionamento, faz o cadastro e pronto, é só curtir. Até o final de abril de 2018, o posto 3 na Barra da Tijuca e o 5 em Copacabana serão destinos certos de lazer para qualquer pessoa. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com